Olá pessoal tudo bem com vocês espero que sim tá pessoal é trazendo aqui mais uma receitinha para o canal que é o top 10 tá top 10 receitinha de milho essa é a oitava receita tá pessoal então eu não tô pertinho aí de concluir aí tá a 10 receitinha gente e vou trazer aqui para vocês essa receita de hoje é um bolo de milho bolo de milho de latinha com leite condensado tá gente eu vou começar aqui já com os líquidos tá pessoal ó aqui tem 150 ml de óleo 3 ovos o leite condensado uma caixinha tá tá pessoal uma caixinha de leite condensado uma caixinha tá de leite condensado e vou colocar também uma latinha de milho verde tá que tem 200 200 gramas de milho verde acrescenta também aqui tá aí pessoal por causa do barulho do liquidificador eu vou pausar aqui o vídeo tá e pronto gente bati aqui por cinco minutinhos aqui no liquidificador agora vamos tirar né pessoal daqui e pronto gente aqui óshots aqui ó ó aí cara nesse recep that wievide aqui ó pessoal como fica ou tu não é aí agora a gente eu coloco aqui tem uma xícara e farinha de 30 eu vou colocando é um bolo que não é difícil de fazer tá pessoal não é difícil e fica uma delícia né então você aproveita aí faz essa receita né tá chegando aí o São João você tá sem ideia aí o que é que vai fazer qual bolo né você talvez você seja aí como eu né pessoal gosta muito de bolo eu amo bolo de milho gente nossa isso aqui fica delicioso ó misturei a como fica a massa gente ó linda e agora eu coloco uma colher bagunça né gente colocar na minha nessa tampinha mesmo tá só uma colher de fermento em pó ó pessoal linda né massa e agora gente eu venho com essa forma ela é uma forma de pão tá mas eu vou fazer o meu bolo aqui nessa forma aí eu venho com a massa o sinal está muito linda né e o forno já está aquecendo tá gente já está ali aquecido aquecer ali aos 180 graus tá deu uma meladinha aqui né gente ó que bagunça né mas faz bagunça mesmo pronto gente agora eu vou levar ao forno tá e daqui a pouco quando assar a gente volta olha só meus amores acabei de tirar o bolo do forno gente mas ficou muito lindo bem douradinho nossa gente então pessoal você agora só espera esfriar tá tem que esperar esfriar para poder desenformar tá gente não pode desenformar o bolo quente tá então você espera um pouquinho para esfriar né e quando esfriar gente eu volto com vocês para nós desenformar aqui esse bolo juntos tá bom gente não perca tempo tempo não pessoal faz aí na tua casa é muito bom fica delicioso gente olha que maravilha daqui a pouco a gente volta gente que maravilha ó ó ó ó ó ó ó que lindo gente nossa aqui com cafezinho e olha aqui é uma beldade, gente, ó vou cortar um pedacinho aqui pra vocês verem ó gente, é uma maravilha pessoal gostou desse vídeo, já deixa o seu like se inscreve no canal, tá bom? e compartilha essa receita maravilhosa